Nesse vídeo nós vamos entender por que o INSS só vai convocar em último caso, exatamente isso, convocação do INSS só em último caso. Me acompanhe até o final pra você entender melhor, pra que nós possamos entender juntos e por favor não se esqueça de ajudar as outras pessoas compartilhando os vídeos aqui do canal nas suas redes sociais, compartilha esse vídeo lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp pra que todos recebam as informações e fiquem por dentro do que está acontecendo. Já deixa aquele like, aquele joinha da confiança pra eu saber se você recebe os vídeos aqui do canal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, que Deus abençoe a cada um de vocês que está assistindo. Eu não poderia deixar de fazer um convite especial pra você que ainda não é inscrito, não é inscrita. Já aproveita essa oportunidade, inscreva-se agora aqui no canal, ative o sininho das notificações porque é de graça. Você não paga nada por esse trabalho que eu faço todos os dias, trazendo informações pra vocês. Enquanto eu tiver saúde, vou estar aqui trazendo informações e notícias pra atualizar vocês. Participe, vou pedir pra você participar já deixando a sua dúvida, a sua sugestão, o seu comentário, pra eu poder voltar em outras oportunidades. Gratidão a todos que já são inscritos nesse canal. A medida que foi tomada pelo Ministério do Trabalho e Previdência no início do ano de 2022 ainda deixa, ainda causa algumas dúvidas. Por meio de uma portaria, que é um aviso do INSS, O Ministério determinou que o INSS não pode exigir a comprovação presencial dos aposentados e pensionistas quando existir a necessidade de deslocamento até a agência do INSS. Vamos entender isso juntos. De acordo com as novas regras, Será feito qualquer tipo de exigência pelo próprio INSS que irá comprová-lo por meio de consultas em bases de dados públicas, sejam bases federais, estaduais ou da sua cidade, bases municipais, e também bases de dados privadas, da iniciativa privada, pra saber se o beneficiário continua vivo e deve seguir recebendo o benefício. Exemplos dessas informações, exemplos desses dados que servem como prova de vida do INSS são coisas que você nem imagina, coisas muito simples, acessos ao aplicativo Meu INSS já servem, declarações de imposto de renda e simples consultas ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Se você for buscar o leite lá no posto de saúde, tem algumas comunidades que tem, se você for vacinar uma criança, se você for tomar a sua vacina, que deve ser atualizada, aí a vacina, por exemplo, da Covid-19, nós estamos aqui nesse final de ano com um grande número de contaminações, então de acordo com as informações do governo, a medida vai beneficiar mais de 36 milhões de pessoas, não é brincadeira, é coisa séria, pra você ter uma ideia, são 5 milhões de pessoas com mais de 80 anos de idade que vão ser beneficiadas. Então vamos lá, vamos conferir os casos que o INSS irá identificar como sendo prova de vida. Acessar o aplicativo Meu INSS ou outros aplicativos do Sistema do Órgão e entidades públicas que possuam certificação e controle de acesso. Então o simples e fácil de você acessar pela internet, às vezes pra fazer o Cade Único, uma atualização, já serve como prova de vida. Atendimento presencial nas agências do INSS por o reconhecimento de biometria ou entidades ou instituições parceiras. Então se você for buscar um serviço do INSS, já é prova de vida. Se você for no banco, fizer empréstimo, tirar o dinheiro, sacar, já é prova de vida. Atendimento em perícia médica ou telemedicina ou presencial. Vai fazer perícia, já é prova de vida. Perícia de prorrogação, perícia pra aposentadoria, que é uma novidade agora no INSS 2023. Atendimento no Sistema Público de Saúde ou em rede conveniada. Vai tomar uma vacina, vai fazer uma consulta, uma avaliação médica, periódica. Olha lá, exames de câncer. Nós tivemos aí das mulheres, depois dos homens. Também temos essas iniciativas. Foi fazer um exame preventivo, já vale como prova de vida. Atendimento nós temos aqui. Então, comprovação de votação nas eleições. Tivemos as últimas eleições, depois vai ter eleição para prefeitos, nas próximas aí, nas eleições municipais. Então, daqui a alguns anos, daqui a algum tempo. Essa simples votação, que é segura, ela já vale como comprovação de vida. Assim como você que está atualizando as suas informações. Então, vamos lá. Consultas no SUS, Sistema Único de Saúde. Se você fizer uma consulta pela internet, já vale. Declaração do imposto de renda para quem faz. Emissão ou renovação da carteira de identidade. Atualmente, eu tive que atualizar minha carteira de identidade, que a minha era muito antiga, de quando eu ainda era criança. Automaticamente, já fiz minha prova de vida. Emissão e renovação da carteira de motorista. Emissão ou renovação do certificado de alistamento militar. Emissão ou renovação de passaporte. Outros documentos oficiais que necessitem de presença física do usuário ou reconhecimento biométrico. Realização de empréstimo consignado com concedimento biométrico. Temos uma série de medidas restritivas para assegurar que você não sofra golpe. Hoje você precisa autorizar. Não basta lá a instituição financeira ligar para você. Ligações não são mais aceitas como autorização para empréstimo. Tem que ter a sua autorização expressa e reconhecimento biométrico para poder fazer o empréstimo na sua conta de benefício. Recebimento de benefício com reconhecimento biométrico. Se você vai na agência bancária e receber o benefício do INSS, já serve como prova de vida. Olha que situação inteligente que não era utilizada antes. Registro de vacinação. Como eu disse, vacinação é importantíssima. Tanto para você adulto como para as crianças. Vacine. Agora que você sabe os casos, você está entendendo essa situação que é de grande importância. Olha, o INSS volta a ser obrigatória a prova de vida a partir de janeiro de 2023. Então, de acordo com as novas regras, a prova de vida será feita pelo próprio INSS, que irá comprová-la com consulta nas bases de dados para saber se o beneficiário continua vivo. Tem direito a recebimento. Essa suspensão da obrigatoriedade da prova de vida para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Segurança Social, ela vai até 31 de dezembro de 2022. Então, a partir de janeiro de 2023, portanto, a medida volta a ser exigida, mas ficará a cargo do Instituto fazê-lo para que os segurados sigam o recebimento de seus benefícios. Apenas podendo ser convocados em último caso. Exatamente isso que você entendeu. Não se preocupe, eles vão ter que avisar. Convocação só em último caso. Caso o INSS não encontre nenhum desses registros que eu disse para vocês aqui nesse vídeo, só então o segurado, o segurado do INSS, será convocado, será chamado para fazer a prova de vida de outra forma, como o atendimento eletrônico ou biométrico. Então, mesmo se não for encontrado nas situações que eu disse para vocês, ainda assim, o INSS vai priorizar o atendimento digital, a biometria e o atendimento eletrônico. Então, para evitar esse cenário, basta você acessar o aplicativo Meu INSS regularmente. Então, você entrando no Meu INSS, através do seu aparelho celular, você faz a senha e entra lá no Meu INSS, você automaticamente vai estar fazendo a sua prova de vida. Então, ao menos uma vez por mês, fica essa dica do canal Drone Diário. Eu espero que você compartilhe com as outras pessoas o que já vale como prova de vida para o INSS. Caso você queira acessar o Meu INSS, basta você entrar no site pelo computador ou baixar o aplicativo de celular. É simples. Se você tiver dificuldade, pede ajuda para alguém. Eu tenho o aplicativo instalado aqui nos meus aparelhos. Você vai estar acessando de forma simples e rápida. Deixa eu só pegar aqui para vocês. Então, aqui no caso, eu não tenho... O aplicativo está aqui. Uma vez que você entrou no aplicativo, ele vai pedir... Aqui no caso, está pedindo a minha biometria. Eu vou colocar a minha digital aqui e automaticamente eu já entro. Olha lá que bacana. Simulação de aposentadoria. Não sei se dá para ver aqui. De Osias Júnior. Lógico que não dá para fazer ainda, porque eu sou mais jovem, mas só de colocar a minha biometria, a minha cadastro... Tem gente que tem por imagem, abertura por imagem também. Tem aquelas pessoas que têm a senha, fazem a senha do meu INSS. Você baixa no seu celular o aplicativo para qualquer tipo de celular. Está disponível na loja de aplicativos do seu celular. Então, para evitar problemas, eu aconselho. Basta você acessar com a sua senha o site ou o aplicativo meu INSS regularmente. Faz isso uma vez por mês. Não custa nada. Você viu aqui? Eu demorei quantos segundos para entrar aqui? Vou abrir de novo o aplicativo. Estou abrindo. Já entrou. Acabou. Então, tem dificuldade? Pede para alguém para fazer a sua senha do meu INSS. Simples, rápido. Então, dica do canal Drone Diário. Simples acesso ao aplicativo meu INSS vai valer como prova de vida em 2023. Compartilhe essa informação que é muito importante para garantir o pagamento de beneficiários do INSS no próximo ano. Quando passa a ser obrigatória novamente a prova de vida do INSS. Eu espero ter ajudado com essa dica importante. Espero que você participe. deixe aqui o seu comentário. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo. Então, é simples. Basta fazer acesso ao meu INSS se você já fez a sua prova de vida em 2023. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Não é inscrito, não é inscrita. Quer receber informações, dicas simples como essa que eu acabei de deixar aqui. É só se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho das notificações para ser avisado dos novos vídeos. É de graça. Você não paga nada por isso. Muito obrigado a todos que já são inscritos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho